Grupo 6. Sabujos, farejadores e raças assemelhadas. Vamos lá. As raças desse grupo caracterizam-se por possuir um olfato privilegiado, grande capacidade de perseguição e ótima resistência física. Outros sabujos conservam o instinto para o trabalho coletivo, isto é, em matilha. Bacê Round. Esse cachorrinho, para quem conhece, ele tem um latido exteridente. Também, quando ele for ao seu pet, você tem que marcar a hora dele chegar e a hora dele sair. Porque quando ele começa a latir, ele late e ele late muito alto. Então, você tem que ter bastante cuidado para controlar a logística do seu pet. Origem, Grã-Bretanha. Tamanho, grande. Área de criação, média. Temperamento, dócil. Atividade física, baixa. Pelagem, macio, curto. E não muito fino. Agora, nós vamos entender como dar banho nesse cachorro. E o que eu tenho que preocupar no momento que eu for dar banho nesse cachorro? Dá uma olhadinha para esse cachorro. Primeiro, eu tenho que preocupar com as orelhas. Elas são grandes, caídas. Elas podem ter, o cachorro tem tendência a ter otite. Ele é um cachorro normalmente gordo. E ele tem as perninhas curtas. Então, eu tenho que ter cuidado no manejo. Porque senão eu posso forçar a coluna vertebral do cachorro. Então, eu tenho que ter todo um cuidado com esse cachorro na hora do banho. Por isso, o banho é tão importante. Beagle. Origem, Grã-Bretanha. Tamanho, pequeno. Área de criação, média. Temperamento, equilibrado. Atividade física, intensa. Pelagem, curto, denso e resistente a intempedes. O que eu tenho que ter cuidado com esse cachorro quando ele for lá no meu pet? Ou ficar de hotelzinho, ou tomar um banho. Fuga. Esse cachorro é muito esperto. Então, eu tenho que tomar muito cuidado aonde eu vou colocá-lo. Para que ele não fuja. Dálmata. Esse cachorro a gente colocou só para que vocês conheçam a raça. Hoje em dia não é muito comum. Nem você vê em pet, nem você vê na rua. Não é uma raça comum. Mas vamos lá. Origem, Dalmácia. República Coroata. Tamanho, médio. Área de criação, grande. Temperamento, equilibrado. Atividade física, intensa. Pelagem, curtos, duros, densos e lisos. Cor básica é a branca, sempre manchado de preto. Agora vamos para o grupo 7. Cães e apontadores. Definição. Os cães de mostra, ou apontadores, foram desenvolvidos como cães que auxiliam o homem na chamada caça moderna. Caça com a presença de armas de fogo. O apontador é capaz de mostrar ao caçador quando percebe a presença da presa, isso depois de ter explorado atentamente o tremendo. Ao detectá-la, permanece móvel como uma espada, tensionando seus músculos e apontando com o focinho em direção da presa, demonstrando sua total atenção. Aqui a gente tem um setter volto. Esse cachorro não é muito comum aqui em Minas, mas em São Paulo ele é super comum. Origem, Grande Bretanha. Tamanho, grande. Área de criação, média. Temperamento, equilibrado. Atividade física, moderada. Pelagem, um pouco longa. E sem encaixos e ongulação. Essa raça também não se usa máquina. E essa é a tosia padrão dele. Sete em inglês. Também não é comum aqui em Minas. Eu coloquei para que vocês conhecessem um pouco da raça. Origem, Grande Bretanha. Tamanho, grande. Área de criação, média. Atividade física, moderada. Temperamento, equilibrado. Pelagem, longa e lisa. E um pouco ligeiramente ondulada. Mais fina, nos membros. Seter, irlandês, vermelho. Esse é o cachorro mais comum que a gente tem em Minas. Aqui, desse grupo. Origem, Irlanda. Tamanho, grande. Área de criação, grande. Temperamento, dócil. Atividade física, intensa. Pelagem, pelo. É alongado, plano e sedoso. Com franjas entre o ventre, cauda, peito e entre os dedos. Vai marando. Esse cachorro era super comum antigamente. Mas hoje, quem tem essa raça, normalmente dá banho em casa. Porque ele é um cachorro super fácil de dar banho. Origem, Alemanha. Tamanho, grande. Área de criação, grande. Temperamento, dócil. Atividade física, intensa. Pelagem, curta, lisa e lustrosa. Possui versão de pelo longo. Grupo 8. Cães d'água, levantadores e retribles. Originalmente, os retribles, ou recuperadores de caça, eram os cães responsáveis em buscar a presa batida e trazê-la ao caçador. Os levantadores de caça desempenham a função de espantar a presa para que possa ser avistada à distância. Algumas raças enfrentam facilmente qualquer tipo de pênis, enquanto outras tornaram-se especialmente aptas a realizarem trabalhos na água. Qualquer pênis americano. Eu sou apaixonada por esse cachorro. Se eu pudesse, eu teria vários desses. Só que para cuidar desse cachorro e deixar ele assim não é fácil. Porque coquer é coquer. Ele se lambuza todo. Origem, Estados Unidos. Tamanho, pequeno. Área de criação, média. Temperamento, equilibrado. Atividade física, moderada. Pelagem, curta na cabeça. E longa, sedosa e colada no restante. Com franjas onduladas. Qual que ele tem no inglês? Esse é o Humper. Que é o cachorrinho que a gente tinha aqui. Que eu comprei. E ele ficou com a carinha. Ele já se foi. É uma estrela hoje. Que a gente amava ele como. Origem, Gran Bretanha. Tamanho, médio. Área de criação, média. Temperamento, equilibrado. Atividade física, moderada. Pelagem, liso, sedoso. Jamais duro ou crespo. Bem franjado. Golden Rebill. Esse cachorro está super na moda. Acho que é um dos cachorros que estão mais na moda hoje. Origem, Grã-Bretanha. Tamanho, grande. Área de criação, média. Temperamento, dócil. Atividade física, moderada. Pelagem, pouco alongada. Temperada, ondulada ou lisa com franjas. Esse todo mundo conhece. Nesse cachorro aqui, a gente também não usaria máquina. O que a gente poderia usar? Faquinhas, pedra vulcânica, formineiro e rei. Então, todos os cachorros que a gente irá fazer no rende, a gente usa essas ferramentas. Vamos lá. Labrador. Labrador. Gente, labrador é um cachorro porque ele é uma delícia. Eu acho que todo mundo já viu aquele filme, Marla e eu. É a mesma coisa. Labrador é aquilo ali. Ele gosta de brincar. Quando ele vai pro banho, ele quer brincar no banheiro. Ele quer correr. E ele é a vida dele. É o labrador sendo o labrador. Origem, Grã-Bretanha. Tamanho, médio. Área de criação, grande. Temperamento, dócil. Atividade física, moderada. Pelagem, curto, denso, sem ondas, sem franjas. Porque o Golden, a gente viu que ele tem franjas. O labrador já não tem. Grupo 9. Cães de companhia. Nesse grupo, temos os pets. São ótimos cães para a companhia de humanos. Ao mesmo tempo, são muito dependentes de cuidados. São favoritos na escolha de um pet. Devido a sua beleza atrativa. Ficou Bichon Friseu. É um cachorro lindo. E ele é super parecido com o Puddle. O que diferencia? A textura da pelagem. A inserção da orelha. Isso é o que diferencia. Então, a gente precisa conhecer para saber diferenciar quando chegar ao nosso pet. Origem, França. Tamanho, pequeno. Área de criação, pequena. Temperamento, dócil. Atividade física, baixa. Pelagem, fina, sedosa. Com cachos, longos e espiralados. Esse cachorro é uma delícia. Cão de crista, chinês. Origem, China. Tamanho, pequeno. Área de criação, pequena. Temperamento, dócil. Atividade física, moderada. Pelagem, varia com modelo. Vamos conhecer. Olha o crista. Quase todo o corpo, sem pelo. Na cabeça, uma crista. Natal, uma pluma. Natal, uma pluma. Pelo também, os jarrês, quartelas, pés e dedos. Pelo sedoso e brilhante. Essa raça, a gente acha, por ser um pouco diferente, que não está na moda e não tem muito. Mas, aqui em Minas, nós já temos muitos cachorros deles. Olha a outra versão. Powerpuff. O esponja de pó de arroz. Tem relagem dupla, macia e brilhante. Pelo reto, com densidade e comprimento moderado. Boston Perrier e burdólico francês. Mais uma vez, encontramos aqui duas raças que confundem as pessoas devido às semelhanças físicas. Quem é quem? Vamos descobrir. Mas, dá uma olhadinha na cara de um e na cara de outro. Boston Perrier. Origem, Estados Unidos. Tamanho, pequeno. Área de criação, pequena. Temperamento. Dócio, atividade física, moderada. Pelagem, curto, liso e fino. Combinação proporcional, cor e marcação em branco. Então, eu só posso ter o gosto como assim. Burdólico francês. Olha que eu tenho várias cores. Origem, França. Tamanho, pequeno. Área de criação, pequena. Temperamento, equilibrado. Atividade física, moderada. Pelagem, fina, curta e macia. Chihuahua. Origem, México. Tamanho, pequeno. Área de criação, pequena. Atividade física, moderada. Pelagem, varia de acordo com o modelo. Óleo de pelo cu. Gente, esse cachorrinho é igual o pinche. Sabe aquele cachorrinho encrenqueiro? Você vai pegar e eles já estão mordendo? É a mesma coisa. Versão pelo longo. O pelo curto é mais comum. Pelo longo, fino e sedoso. Liso ou levemente ondulado. Maltês. É um cachorro maravilhoso. Mas para você manter esse pelo, não é fácil. Hoje em dia, depois que surgiu o Tosa Bebê, as pessoas têm a ideia de manter um cachorrinho na Tosa Bebê. Mas esse é o padrão da Nascida. Maltês. Origem, Itália. Tamanho, pequeno. Área de criação, pequena. Temperamento, dócil. Atividade física, moderada. Pelagem, simples, longa. E repartida ao longo do doce. Caindo ao chão. Esse cachorro é maravilhoso. Mas para manter um cachorro assim, você tem que escovar quase todos os dias. E é uma delícia esse cachorro. Púdolos. São quatro variações. Todas com o mesmo padrão. Com exceção de tamanho e peso. Tói, 25 centímetros como alcool ideal, podendo chegar até 28. Anão, acima de 28 centímetros até 35. Médio, acima de 35 até 45. Standard, acima de 45 até 60. Vamos conhecer. As características do púdol. Origem, França. Tamanho, variável. Área de criação, média. Temperamento, dócil. Atividade física, moderada. Pelagem, pelos encaracolados ou cacheados. Essa é a minha delícia, uma púdol dói, linda. Esse é o meu Dior Júnior. Um púdol anão, lindo também. Esse é um púdol médio, lindo, mas esse não é meu. E esse é o meu Dior. Que é o púdol e sangue. Pange. Origem, China. Tamanho, pequeno. Área de criação, pequena. Temperamento, dócil. Atividade física, moderada. Pelagem, fino, liso, macio e curto. Nesse cão, a gente também não tosa. A gente usa faquinha, pedra. Nesse cão, a gente não passa máquina. A gente faz o card. Piquenês. Origem, China. Tamanho, pequeno. Área de criação, pequena. Temperamento, dócil. Atividade física, baixa. Pelagem, dupla, longa, lisa. E do subpelo espesso. Possui uma juba. Tamanho, pequeno. Por isso, eu dei criação. Para o pessoal. Pernas, seguração. Peça. O se weirdest Arta. Pensou. Peração. Querida, Ura. Cois. Cuis. Ou seja. Tá te vi Hast. Üchim. Obrigado.